Estamos diante de uma cena inacreditável até pouco tempo. Normalmente esses ossos, gorduras e cortes conhecidos como mochibas eram descartados pelos açougues. Mas o que antes ia parar no lixo ou era descartado pelos frigoríficos, agora se transformou em comida para famílias que enfrentam as consequências da inflação e a elevação nos preços dos alimentos. Gerente dessa casa de carnes na região noroeste de Goiânia, Arlan não contém as lágrimas diante da triste realidade que tem presenciado todos os dias no balcão. Ele trabalha com carnes tem 12 anos e confessa nunca ter visto uma crise como essa. Casado e pai de três filhos, Arlan confessa que vender mochibas para pessoas se alimentarem é de cortar o coração. É a fome, né? É a fome. Tem muita gente comprando isso, então? Tem. Você nunca imaginou que isso aqui um dia seria vendido? Não. É. Diz que não. Dono dessa outra casa de carnes na região noroeste de Goiânia, o Enes, que trabalha no ramo há mais de 20 anos, também se diz assustado com os reajustes dos preços. Quem comprava carnes de primeira, agora optou por carnes mais baratas. No açougue dele, a procura pelas mochibas também pressiona. Antes, ele doava as mochibas que retirava no processo de limpeza das carnes. Diante da grande procura, passou a vender. No açougue do Enes, as mochibas custam R$ 2,50 o quilo. Ele vende cerca de 10 quilos por dia. Com vergonha, muitos clientes não admitem que as mochibas são para consumo humano. Muita gente alegra que é para fazer sabão, ou dá para cachorro, né? Mas muitos é para consumo mesmo, né? É, eu imagino que seja, né? Devido à carência, né? Tem muita gente que... Tem gente que chega e fala, né? Fala, não, que vai fazer uma limpezinha e vai... Você trabalha com carnes há mais de 20 anos. Você nunca tinha visto pessoas comprarem isso? Não, não. Na maioria, não. Isso aqui era doado. Às vezes, teve uma época que a gente tinha que pagar açougue, teve uma época que pagava e o pessoal recolher. Fernando, que é açougueiro há mais de 10 anos, mostra o que são as mochibas. São essas gorduras e sebos retirados das carnes. Essas gorduras eram usadas no preparo de sabão caseiro e até para alimentar animais. Mas, diante do preço das carnes, as mochibas já estão entre os itens mais procurados nos açougues. Dói porque a gente vê uma pessoa pedir isso, né? E a gente que trabalha no ramo de muitas vezes, a gente vê sempre gente enchendo sacola de carne, levando família, tudo. Aí você chega um ponto que a pessoa vem pedir osso para comer, mochiba. Você nunca tinha visto isso? Não, na minha vida, não. Já vi pedir mochiba para fazer as coisas, sabão para fazer outras coisas. Mas para comer é o primeiro momento da vida. Só que nesse açougue são produzidas em média 60 quilos de mochibas, que são gorduras e também material retirado durante o processo de limpeza aqui das carnes. Até então, esse material era repassado para os frigoríficos, que utilizavam isso aqui para a produção de adubos e até de gordura. Só que nos últimos sete meses, o pessoal aqui percebeu uma mudança de comportamento do consumidor. passou a aumentar a procura por isso aqui. Por isso, pelo menos 30 quilos de mochiba, que é esse material, são vendidos todos os dias aqui no açougue. Mas a mudança no comportamento do consumidor tem sido tanta. O Fernando, que trabalha há 12 anos com açougue, vai dizer para a gente aqui. Muitos restaurantes compravam carnes nobres para preparar comida. Hoje, eles mudaram o tipo de carne, né? Sim. Hoje, a maioria dos restaurantes, hoje eles procuram ser, estão procurando a concorrência. O que é? A qualidade da carne, uma carne bem limpa, uma paloma, um acenho, um lombão, que é uma carne de segunda que eles também utilizam como bife. Antes, comprava o que, por exemplo? Eles compram também o colchão duro, o colchão mole, pela validade do preço, né? Que hoje estão 34, 32. Então, o que acontece? Hoje, a maioria dos donos dos restaurantes estão correndo atrás de concorrência, de preço, qualidade de carne. E o Fernando, ele acabou virando uma espécie de consultor também aqui no empório que ele trabalha. Isso por quê? Ele passou a oferecer outros tipos de cortes para as pessoas que, às vezes, não conseguem comprar a carne que comprava antes. É porque, assim, às vezes a pessoa vem com a intenção de comprar aquela carne, mas, às vezes, não tem. Nós oferecemos outra qualidade de carne para ela, mostremos diferenciado para ela, ela utiliza na casa dela, ela vê que o produto é bom, ela volta a trazer mais gente também, ela sai contente, que, às vezes, se o cliente vem para comprar uma coisa, ele vai embora. Não, nós não podemos deixar o cliente ir embora. Nós temos que oferecer o que nós temos, nós temos que mostrar as qualidades das carnes que nós trabalha. Então, para não perder o cliente, vocês estão oferecendo alternativas? Alternativas e o preço também, de acordo com o bolso do cliente. Quem compra carne para restaurantes, trocou o bife de colchão mole pela Paloma. E vamos combinar, os bifes estão mais fininhos. Quem compra carne para consumir em casa, também teve que mudar a preferência. Na hora do churrasco em casa, o jeito é contar com a colaboração dos convidados. Funcionário público, Adair confirma que na casa dele, teve que reduzir o consumo e passou a comprar carnes mais baratas. Hoje, devido à dificuldade, é costela, é acém, carne moída, né? Uma carne mais barata, mais acessível. E antes, comprava que tipo de carne? Alcatra, né? Colchão mole. De vez em quando assava carninha também, né? E agora, como é que vai assar carne? O churrasquinho está mais difícil. Está difícil, né? Nem os vizinhos chamam mais para o churrasco no final de semana. Agora, além de mudar o tipo de carne, diminuiu a quantidade também? Diminuiu a quantidade. Ruim para o consumidor, pior ainda para os donos de açougues. Com a carne valendo ouro, os empresários do setor já amargam prejuízos com a queda nas vendas, em torno de 50%. Os motivos para tantos reajustes são muitos. Dentre eles, a crise econômica, o aumento do preço dos insumos, a alta da inflação e perda de renda causada pelo desemprego durante a pandemia. Tem ainda a preferência de venda em dólar para o mercado internacional, que é mais lucrativa para os criadores. E uma simples olhada na tabela de preços nos açougues explica por que o consumidor está mudando os hábitos. E a carne se transformou em item cada vez mais raro na mesa do consumidor. O lagarto é vendido por quase 35 reais. A picanha chegou aos 60 reais o quilo. E o consumidor não tem muita alternativa. O pé de frango, que há seis meses era vendido a 2 reais, agora não sai por menos de 12 reais o quilo. Apesar do preço, o pé de frango já está em falta no mercado. O preço da salsicha também disparou. Passou de 4 para quase 13 reais o quilo. O frango, que virou alternativa, também sofreu reajuste de cerca de 40% nos últimos meses. Frango mesmo, frango era 5,99, hoje está 10 reais. Filé de frango, seria um filé de frango, era 11, hoje está 20. Então, assim, aumentou bastante mesmo. Normalmente, era comum ver carnes de primeira, carnes nobres, assim no balcão principal. Por causa do preço da carne, o que a gente vê hoje aqui, muito comum e ganhou destaque, costelas, a gente percebe aqui língua, fígado, coração bovino, rapada, mocotó, bucho também. São várias peças e cortes que normalmente a gente não via na frente de uma casa de carnes. O Enes vai até explicar para a gente. O Enes, você que trabalha com carnes há mais de 20 anos, expor esse tipo de mercadoria até então não era comum, né? Não, não era comum, porque até então não tinha tanta procura como tem hoje. Devido ao preço da carne tão alto, aí aumentou bastante a procura por esses miúdos. Hoje, o que não pode faltar para a gente aqui é o bucho, é o mocotó, o coração, a língua também é bem procurada, a rabada, entendeu? Então, assim, esses aqui são os destaques do nosso balcão, que o pessoal procura muito. Diante da grande procura, os miúdos também estão valendo ouro. O mocotó, que no início do ano custava pouco mais de R$ 6,00, agora é vendido por quase R$ 15,00 o quilo. O quilo do bucho beira os R$ 20,00 e a rabada, que era vendida em janeiro por R$ 16,00 o quilo, agora subiu para quase R$ 40,00. A moela de frango passou de R$ 4,00 para quase R$ 13,00 o quilo. Com os preços nas alturas, as vendas dos açougues despencaram. Cochão mole, contra filé e alcatra, hoje elas já quase não saem mais, entendeu? Hoje o pessoal prefere uma carne mais inferior, que é a flaudinha, o peito, músculo, lombão, entendeu? E é o retalho da carne, que são mais inferiores em termos de preço, é mais barato. Agora, você acredita que nesses últimos seis meses caiu quantos por cento a venda de carnes? Ela caiu aí uns 40%, entendeu? O consumidor hoje, ele está optando mais pelo ovo, entendeu? Por causa que a carne é muito cara e não é todo mundo hoje que está sossegado, não. Por aí está feio, para todo mundo. Esse estudante confirma que está cada vez mais difícil comer carne. Ele lembra com saudade dos tempos em que chegava nos açougues e pedia contra filé, colchão mole e patinho. Agora, para economizar, o jeito é pedir carnes mais baratas e, claro, reduzir o consumo. Eu comprava, para o almoço e para a janta, um quilo, né? Agora é meio quilo. Diminuiu o consumo. É, diminuiu o consumo. E não é todo dia, né? E aí a gente vai equilibrando. Tem um ovo também, né? Um ovinho para... Não é todo dia a carne, né? Não tem como. Diante de tantos reajustes no preço da carne, o consumidor teve mesmo que mudar os hábitos. Tanto que as carnes de segunda, como a sem e músculo, já representam 70% das vendas na maioria dos açougues. Comprar carnes de primeira é para poucos. José Orlando, que trabalha como motorista, diz que sempre gostou de carnes de segunda, que eram mais baratas. Agora, diante dos preços elevados, ficou difícil continuar comendo carne, inclusive a de segunda. Porque a carne de segunda hoje, ela está mais cara do que a de primeira antigamente. Então, a carne de primeira nem se fala, está super cara, né? E a de segunda está no preço da de primeira antigamente, né? Então, o que se paga por uma carne de segunda hoje é quanto se pagava pela carne de primeira? A carne de primeira, é. E teve que diminuir a quantidade também? Diminuiu muito. Antigamente a gente estocava um pouco, tinha jeito de estocar. Quando o senhor vinha no açougue antigamente, o senhor levava o quê? Quantos quilos? É, quatro, cinco quilos. Hoje, você leva um quilo. Essa faixa por aí. Diminuiu a quantidade? Diminuiu a quantidade. Ver cenas como essa aqui está cada vez mais raro. Um cliente desse açougue decidiu ostentar. Pagou 150 reais por 4 quilos e 400 gramas de colchão mole. E isso nos dias de hoje é para poucos. Difícil mesmo é ter que ver pessoas comprando ossos e mochibas para comer. Ele passou um medingo aí e com dois reais ele queria, tipo, entendeu? Queria uma salsicha. Eu quero só dois reais de salsicha, só para me matar a minha fome. Então, assim, às vezes a gente, situação da pessoa, né? Daí vem, às vezes, esse dia vem um senhor e pediu também mochiba. Para comer? Para comer. O que a pessoa chega relatando para você aqui no balcão? Que está passando muita dificuldade em casa, né? Isso dói o coração. Que está passando muita dificuldade em casa. Legenda Adriana Zanotto